Givanildo Costa, comunicando Quero dirigir-me aos coedalistas Em esperanto que a língua em que falam E canta os habitantes do céu Já não somos como pedras Como estrangeiros, ó vergonha Enche o espaço e sonhos Do hino da língua ponte De coração, como certamente também vós na terra Louvamos a Merhof, ó Como ouvimos os corações No íntimo, sem qualquer mistério Glorifiquemos o Deus de amor Que pôs fim a semelhante Babel O mundo se funde numa única chama Une-se a terra ao céu Nun volas-me en esperanto Min turni al samediano Di és la língua por canto Parolo de la cialano Nun estarás ninek vasos tonoi Núr frendai ce frendai Ho junto Plenigas la espaçon la sonoi Del himno de la língua ponte En cor, zame hofam Ni sa milaudas Calcerte vi anco surter Ho, que ele interne ni audas La coroain se ia mister Ni gloru al Dio de amo Finanta contia Babel La monde con fandigas en flamo Liguitas la terre contiel A língua dos que vêm do céu Mensagem mediúnica Enviada pelo espírito desencarnado Da outro santos Recebida pelo médium esperantista E espírita brasileiro Francisco Valdomiro Lárez Em esperanto Em tradução para o português Feito pelo espírito esperantista do Brasil Afonso Soares Publicado no livro Poemas mediúnicos, desculpem Esperantistas Língua de cialano Mediúma mensagem Se dita pela encarnidinta Espírito da outro santos Recebida pela esperanta mediúma Que é brasileiro espiritista Francisco Valdomiro Lárez Esperanto Língue E lá Esperanto Língue Vou proteger a Língue Traduzindo Lá espiritista Que é esperantista do Brasil Afonso Soares Publica Em um livro Mediúma poemário Está entrando no ar Esperanto A Língua da Fraternidade Produção do Departamento de Esperanto Da Rádio Rio de Janeiro Apresentação Givanildo Costa Língua da Fraternidade Minha amica Minha amica Minha amica Quino Sheila Tirar o telefone 336 Onde que vai Nulo 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 E a Sheila no telefone 3386 1400 Para você E está chegando no estúdio O meu amigo Marcílio Ele tem o mesmo nome Do meu amigo Do meu irmão Marcílio Que mora lá no Espírito Santo Grande garoto O Marcílio Que ele diz Givanildo Eu estou reagindo Mas eu estou me convencendo Que o Esperanto É a Língua Internacional Isso mesmo Garoto Bonantagla Minha amica Marcílio E também O João Paulo João Pedro Paulo Que vem junto Com a nossa queridíssima Convidada Olha Você vai gostar Ela é conhecidíssima No movimento Esperantista E espírita Risonha Eu quando estou Fico triste Eu começo a me lembrar Aquela pessoa E começo Gargalhar à vontade Grande garota Sentir firmeza Não fala agora ainda não Garota Daqui a pouco você fala E aquele abraço também Para muita gente Que nos escuta Para a nossa equipe Para o meu amigo Fabiano Henrique E toda a sua família Ele que mudou De Ares Estava olhando lá Por lado de Niterói Ali em Santa Rosa Enfim É gente embora Tá É ele E toda a sua família Aquele abraço Minha amiga Regina Que é a senhora mãe dele Aquele abraço Aquele abraço Também Quero mandar aquele abraço Para vários Ah também Olha só E esquecendo A Julieta Dulce Julieta Dulce Que empresta sua voz A cada semana Que é o público Ele está mostrando É está apresentando Sua voz Belíssima Para todo mundo Escuta Julieta Dulce Aquele abraço Garota E aquele abraço Para quem mais Para o meu amigo Renor Etmanek Que faz a apresentação No seu programa Todo domingo à tarde Também ensina Esperanto Na biblioteca Do Cocotá Enfim É tanta gente E eu tenho aqui Uma relação De tantos ouvintes Eu vou mandar aquele abraço Para o pessoal Lá do décimo Nono seu Para o Samuel Eu Samuel Que é do Grupo Espírita Amor e Luz De Bento Ribeiro Para a Marina Do Centro Espírita Viajores Da Eternidade Lá de Anchieta Para o Mauro Também do Centro Espírita Viajores da Eternidade Para a Márcia Minha amiga Márcia Couto Ela que ensina Esperanto Que é esperantista E que participa No Principiante De Uma Vontade Lá de Ricardo Buqueque E para o Rubens Grande amigo Rubens Da Sociedade Espírita Antônio de Paula Lá de Anchieta Para todo mundo Aquela E para o meu amigo Gustavo Gustavo Há tempo que não o via Ele que faz parte Também desse grupo Para todo esse pessoal Aquele abraço Maravilha Mas olha que interessante Eu fazendo uma pesquisa Nos meus guardados Gostar dos meus guardados É Descobri A participação De vários companheiros E vocês sabem Que a cada semana Nós temos a participação De muita gente E tem dois Que verdadeiramente Nos chamam a atenção Um É o nosso queridismo Fernando de Madureira Que é um verdadeiro poeta Ele participa em todos os programas É maravilha E manda sempre uma máxima E essa minha convidada Vai ouvir O que ele disse Vai dizer Oh Que maravilha Ela Esse garoto Que mandou a semana passada A seguinte máxima Olha que maravilha A educação espiritual E você pode participar Olha o que ele disse Semana passada Devemos prestar atenção Ao quem Ao reflexo externo Da essência interior Isso aí é muito profundo Do indivíduo Nossa Essa minha amiga Que é psicóloga Nossa Eu estou Estou totalmente Entusiasmado Em esse garoto E assim Encontramos O melhor remédio Para a cura Do doente Amigos Assim É a homeopatia Gostaram? Pois é Pois é Pois é Que coisa Maravilhosa Daqui a pouco Vou pegar esses dois pensamentos E vou passar Para o Esperanto Para você Estar bem atenta Mas olha só Hoje eu quero prestar Uma homenagem A um amigo Que iniciou Esse trabalho Esse garoto Já está no plano espiritual É o meu amigo José Vicente Foi com José Vicente Que nós iniciamos Essa participação De ouvintes E ele deixava sempre Um pensamento bonito Ele que já retornou Está no plano espiritual Como disse Aos seus familiares A minha amiga Maria Que é a mãe dele A sua irmã Todo mundo Manda aquele abraço Eu não vou esquecer Jamais Esquecer jamais Do José Vicente Olha só o que ele disse Certa vez O caráter define A personalidade Do ser humano E vice-versa A A A falta deles Também define O psicológico Tumultuado Do ser humano Nossa Hoje só vem coisa profunda O José Vicente Deve estar feliz No outro lado Diz Vanildo Será que eu escrevi isso? Você escreveu garoto? Você está aí No outro lado da vida Sabe como é que ficou isso? É em Esperanto Numa tradução Do meu amigo Joel Manso É La morale La morale Modelas La morale La morale La morale Sensui Modelas En la Romulian Permesson Cai Cá Enverte-se Setio Ne Estas Sim Manifestas Psicologia Malordo Gostaram disso? Que maravilha Que é o que eu tenho para seguir? Meu jovem técnico Esperanto Em pequenas doses Em Esperanto Existe uma preposição muito peculiar É a preposição Che Que significa Junto de Ou em casa de Ela foi retirada por Zamenhof Da língua francesa Em que é muito usada A equivalente Che Então é preciso Familiarizar-se com ela Mais fácil Se guardamos Os exemplos Milodios Che La Reimo De Petro Vou morar Na casa De Pedro Maria Sididis Che Petro Maria Sentou-se Junto De Pedro Mia Lerneio Situas Che La Granda Avenuo Minha Escola Fica Na Grande Avenida É por isso Que o Esperanto É mais fácil Comunicando Givanildo Costa E eu estou comunicando pra vocês Presta atenção Essa é pra você ficar sabendo Nós dissemos na semana passada Que toda semana Nós iríamos Dizer algumas coisas Sobre esporte E nós estamos Enfocando Enfocando Futebol Pois é Semana passada Eu disse pra você Que 0x0 em Esperanto É nulo contra o nulo Não é isso? Meu amigo Claudio Vanildo Eu sou flamenguista Então 0x0 em Esperanto É nulo contra o nulo Pois é Sabe como é então? E como é que é 2x1? O meu time Ganhou do teu 2x1 Esse foi o placar Sabe como é que fica em Esperanto? Do contra o nulo Gostaram dessa? Meu amigo Marcílio Que está ali do lado Divanildo Então me diz pra mim E como é que é o árbitro? O juiz? O que é aquele que está dirigindo? Que nem sempre é muito visto Bem visto pela torcida Sabe como é que é isso? Em Esperanto É Lude dividisto Gostou? Juiz já sabe Meu amigo Marcílio Lude dividisto Dividisto Pois é E essa outra aqui? Você quer saber E acontece que eu quero jogar atacando? Eu quero fazer gol? Sabe como é que fica em Esperanto? Presta atenção garoto Olha só hein Presta atenção Atacanto Gostou? É Atacanto Maravilha Pois é Então Preste atenção hein Quando quiser saber coisa de Esperanto Do futebol Fala aqui com a gente No seu Esperanto A língua da fraternidade O que você tem a seguir? Meu jovem técnico Responda se você é capaz E como vocês são capazes? São capazes Muito capazes A semana passada fizemos uma pergunta Foi tanta gente E quem ganhou Foi meu amigo Willis Lá de Vargem Grande E que a pergunta De você ver se eu localizo aqui A pergunta Em meus achados Porque eu tenho aqui achados E perdidos Nos meus achados A semana passada foi Qual das três Qual das três sequências De nomes em Esperanto Uma delas É Nas três sequências De nomes em Esperanto Uma delas É de frutas E a correta Foi a letra B Que é Mango E banano Porque a primeira Era Amo e Dio Amo e Dio É amor e Deus A C É Johano e Carlos É João e Carlos Só podia ser a B Mango e Banano Como é que a manga em Esperanto Meu jovem Cláudio Isso Mango E como é que a banana Meu jovem Marcílio Banano Banano Gostaram dessa? Maravilha Meu amigo Nelson está lá Aprendendo de Esperanto E não perde o nosso programa Que maravilha Presta atenção Portanto Nós tivemos vários acertadores E no sorteio Ou seja No Mexer ali nos números Quem ganhou Foi o nosso amigo Willis De Vargem Grande Que levou um presente Maravilhoso Que foi um livro Da nossa queridíssima A nossa Nádia do Couto Vale Que foi Deixa eu dar uma olhada aqui Rapidinho Para que vocês possam Se situar Vou dizer para vocês Deixa eu ver se eu consigo Localizei Reflexões A luz do espiritismo Da nossa querida Nádia E também um chaveiro Um chaveiro Que o nosso Willis Já está andando Por Vargem Grande Mostrando O símbolo Do Esperanto Porque a pergunta Depois é a seguinte Peçam atenção Essa Até a minha amiga Convidada Amiga Convidada Não entre agora Entre depois Presta atenção Valendo Valendo O livro A língua que veio do céu Que é um livro Um livro Mediônico De vários médiuns Falando do Esperanto No mundo espiritual A língua que veio do céu O que os espíritos Dizem Do Esperanto São Para mais de 20 médiuns Falando do Esperanto No plano espiritual Esse é que é o livro E a pergunta É a seguinte Presta atenção Não deixa de prestar atenção Vamos ver quem Vai ganhar hoje Ela é a capital da Espanha Ela é a capital da Espanha Como é o seu nome em Esperanto Como é o nome da capitã Da Espanha em Esperanto Será que é na opção A Madrid Será que é na B Barcelona Ou será que é na C Cevilo Vamos lá Presta atenção Será que é na opção A Madrid Será que é na B Barcelona Ou será que é na C Cevilo Será que A Será que é a B Será que é a C Sei não Sei não Sei não Valendo Valendo O livro A língua que veio do céu Para você Que eu não tenho a seguir Meu jovem técnico A música A música De hoje Alô amigos Aqui Fabiano Henrique Para apresentar mais um sucesso Da música esperantista Nunca vivo aqui o Cresce Diga-se Pela bela Miquete Skiu Vigas-me Pela mano Pela da hora Estar em Nenya Perto Almi Cronla Fidt Cronla Fidt Cronla Fidt Fidt Cheam Vivo Riggias De mim Malun Elusi O pens Circuit Te vind Servi Venas Almi Cun Core Temer Cala Vivo Montriggias Sin Offer Sin Ofer Sin Ofer Nunca vivo que o crespe, gasmim Pela bela amiguita que o vidi, gasmim Pela amada, perla da hora, estar em mim e afeto a mim Já identificaram a voz? Pois é, Bruna Brasil, Danca Vivo Vida agradecida pra você, hein? Que maravilha de música, vamos ouvir e eu quero continuar ouvindo Pra você e pra todo mundo, olha que maravilha Ah, que há um vivo orillas de mim Em malum, meu zio, penso e prefiro Ser viveras ao meio, um cor, tener cala, vivo, montrillas Sino fé, sino fé, sino fé Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estas são as manchetes do plantão. Estas são as manchetes do plantão. Estas são as manchetes do plantão. Pois é, foi o Doutor Santos, companheiro que muito colaborou no movimento Esperantista. Ele que era professor, que é homenageado lá em Bangu, no Colégio Estadual Doutor Santos. E mais um detalhe, ele passou para o Esperanto, aquela poesia conhecida no mundo inteiro, do nosso queridíssimo Olavo Bilac. Ouvir estrelas. Maravilha, hein? Maravilha sem pó. Pois é, o nosso amigo Doutor Santos, do outro lado da vida, mandou essa beleza. A língua dos que vivem no céu. Gostaram? Eu estou gostando muito. O que é que nós temos para seguir? Meu jovem Cláudio. Ela é conhecida, muito conhecida. Nossa, muito modesta, trabalhadora, estudante, não. É altamente pesquisadora. Pois é, para você imaginar. Olha só, ela é psicóloga, é advogada, servidora pública, futura promotora. Para você, atenção, você que é promotor, e ela está se preparando para ser promotora, hein? Falar português, mais ou menos inglês, mais ou menos os francês. Esperanto, ela domina, né? Maravilha, hein? Ensina Esperanto, é espírita, participa lá no Centro Espírita Jorge Niemeyer. Sabe com o que eu estou falando? Vou falar agora. Vou falar com a minha amiga, a nossa querida Cláudia Julieta Araújo de Faria. Boa antágua, né? Boa antágua. Tive fartasmônica, né? Yes. Vinha a voz belão para nós, Tio, né? Yes, você tem uma bola, uma pronúncia muito bonita, minha jovem, nossa jovem Cláudia. Mas Cláudia, a gente sempre sente uma falta de você muito grande, né? Cadê a Cláudia? E a Cláudia? E a Cláudia? E a Cláudia, onde é que ela está? Está aqui. Para você, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, para todo o Brasil, para todo o mundo. Você é do Facebook, você não sabia. Ah, não conhecia a Cláudia Julieta? Está aqui, a Viva em Acores. Olha que maravilha, hein? É, presentemente para você. Minha jovem, que prazer estar conosco. Prazer é todo meu. E você que tanto tem participado das atividades, como é que estão as atividades como um todo do Esperanto, lá pelo Jorge Niemeyer, algum período em que você já estava ensinando por lá, agora, como é que está? Atualmente, a gente está um pouco afastado, porque o centro passou por algumas mudanças. E eu estou afastada também por conta das atividades de estudo, preparação para concurso público. Aí eu pedi esse afastamento temporário. Mas no coração, o amor pelo Esperanto é cada vez maior. Tanto que eu tenho um projeto de, no futuro, viajar o mundo divulgando o Esperanto. O que é isso? Fazendo essa ligação do Esperanto à psicologia e o direito, né? Trocando informações com as pessoas. E especificamente, uma camada muito especial a mim, que são as pessoas com deficiência. Que eu, como pessoa com deficiência, acho que eu posso ser útil nesse sentido. Maravilha. Você vai estar próxima de já viajar? Não, ainda vai demorar um pouco. Eu não queria já viajar com você, nem que fosse na sua mala. Minha jovem Cláudia, vamos esperar um pouquinho, porque agora vem os nossos comerciais. Tá bom? Tá bom. Então, diz Bardo. Até daqui a pouco. Isso. O Mundo do Esperanto está ao seu alcance na Cooperativa Cultural dos Esperantistas. A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis. A mais movimentada agenda cultural. A maior variedade de livros, CDs e DVDs. Avenida 13 de Maio 47, Sobreloja 208, no centro do Rio de Janeiro. Telefone 2220-7486. Na internet, www.kke.org.br. Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Cidade maravilhosa, ouve a Rádio Rio de Janeiro. Construindo um mundo melhor. 1400 AM, a emissora da fraternidade. Divaldo Franco no Rio. Vem aí o Seminário Beneficente com Divaldo Franco, organizado pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo, que será realizado no dia 28 de abril, domingo, de 9 às 13, no Metropolitan Barra da Tijuca. Tema, mediunidade e redenção humana. O nosso maior tribuno, que estará completando 92 anos, explicará as diferenças entre médiums espíritas, médiums não espíritas, paranormais, dentre outros. Os convites poderão ser adquiridos via internet pelo site map.org.br. Facebook Map Underline Oficial, nos polos do MAP e nas instituições espíritas credenciadas. E-mail, contato, arroba, map.org.br. Informações, 3392-5600 ou 3392-5700. Repetindo, 3392-5600 ou 3392-5700. A Rádio Rio de Janeiro está inovando e o Clube da Fraternidade também. Não fique de fora dessa. Ouça, toda sexta-feira, meio-dia, tem Clube da Fraternidade, com reprisas domingos, 11h30 da manhã. Eventos, descontos, benefícios e a prestação de contas que nós, a emissora da fraternidade, temos com você. Clube da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro e você, juntos por um mundo melhor. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às cinco da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR. Manhã na Rio Alô, amigos, eu sou o Cláudio Ferreira, apresentador do Manhã na Rio e estou aqui para falar para vocês que o Manhã na Rio está de cara nova, muito mais informativo. Nosso programa agora é de sete às oito da manhã, de segunda a sexta, e a gente pode se encontrar aqui pelos mil e quatrocentos AM no site rádioriodejaneiro.am.br e também na live, na transmissão da página da Rádio Rio de Janeiro no Facebook, Rádio Rio de Janeiro. Olá, meus amigos e ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou o Carlinhos Conceição e tenho uma novidade para vocês. A partir de fevereiro, eu apresento o Música Espírita Está No Ar, um novo programa da sua emissora da Fraternidade. Você vai me ouvir aqui em mil e quatrocentos AM todas as quintas-feiras, às dez e meia da manhã. Venha aproveitar o dia comigo com muita música. Tô te esperando, hein? 15 horas e 29 minutos. Bibliotecas esperantistas brasileiras recebem auxílio internacional. A Rádio Internacional da China continua firme nas transmissões de programas em Esperanto pelas ondas curtas. São, ao todo, cinco emissões diárias, cada qual em duas frequências diferentes. Dependendo da época do ano e das condições de propagação ionosférica, quase todas são facilmente captadas no Brasil. As irradiações para o continente sul-americano acontecem às oito horas da noite, no horário brasileiro de verão, em 7.315 e 9.860 kHz. Um evento para aquecer os esperantistas que ainda sofrem com as baixas temperaturas do inverno europeu. Essa é a proposta da Semana de Esperanto do Mediterrâneo. O evento vai acontecer entre os dias 2 e 9 de março, em Les Isambres, na França. Passeios, cursos, palestras e apresentações musicais fazem parte da programação. A Associação Universal de Esperanto lançou um site em linguagem simples destinado a quem está iniciando o estudo do idioma. Notícias, textos literários, agenda de eventos e vídeos estão a dispor dos visitantes. O público pode participar enviando informações e fotos. Um dos destaques será a publicação regular de material da revista Iuna Amico. A equipe de redação é composta pela escritora britânica Anna Lievenstein, pelo professor brasileiro Emílio Cid e por uma rede internacional de colaboradores. O endereço do portal é www.uea.facila.org. União Europeia apoia projeto baseado no Esperanto. Detalhes com Julieta Dulce. A União Europeia está apoiando o projeto Acelerador Multilíngue. O objetivo da tarefa é de produzir material didático para o ensino de idiomas para alunos das escolas fundamentais do continente. O ponto de partida foi o Zagreba Metodo de Esperanto. Os alunos vão estudar primeiramente a criação de Zamenhof para então ter contato com as outras línguas. O Esperanto servirá como acelerador do aprendizado, por ser comprovadamente simples, fácil e regular. O que especialistas em linguística reconhecem como valor propedeutico. Para o departamento de Esperanto, Julieta Dulce. Um giro pelo movimento esperantista. A revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, apresenta a cada mês uma página em Esperanto. A Legião da Boa Vontade, LBV, publicou em Esperanto o artigo intitulado O papel dos meios de comunicação na prevenção ao suicídio. A Liga Brasileira de Esperanto vem incentivando os esperantistas do país a participar do concurso de belas artes da Associação Universal de Esperanto, que vai distribuir prêmios que variam de 100 a 500 euros. A editora Exprima, de São Paulo, lançou no mercado uma série de mini-libros clássicos da literatura esperantista. O Mundo do Esperanto está ao seu alcance na Cooperativa Cultural dos Esperantistas. A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis. A mais movimentada agenda cultural. A maior variedade de livros, CDs e DVDs. Avenida 13 de Maio, 47, Sobreloge 208, no centro do Rio de Janeiro. Telefone 2220-7486. Na internet, www.kke.org.br. Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto. Cinco instituições brasileiras receberam ajuda financeira da Associação Universal de Esperanto. O auxílio faz parte do Fundo de Apoio a Bibliotecas Basterick. As subvenções variam entre 80 e 120 euros, destinadas à compra de livros na livraria da Associação Universal de Esperanto. A iniciativa foi instituída em 2014, graças ao causal Basterick, da Venezuela. As entidades nacionais agraciadas foram a Liga Brasileira de Esperanto, a Associação Pernambucana de Esperanto, Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, a Associação Potiguar de Esperanto e o Clube de Esperanto do Cariri. Plantão Esperantista Comunicando Givanildo Costa Pois é, pois é, pois é, estamos de volta para vocês, hein? Não deixa de passivar. A minha amiga, aquela de estar altamente esfuziante. Givanildo, não é que você for caça a palavra. Você está lendo muito dicionário. Pois é, esfuziante, grande garota, Cláudia Julieta. A Cláudia que, como disse agora há pouco, é deficiente de física, né? Sim. E que tem um trabalho incrível nessa sua caminhada. Nós conhecemos a Cláudia já há algum tempo e vemos a sua luta. Quisera as pessoas terem a determinação, a sequência de esforço em sua vida. Para mim, meu modo de bem analisar. A Cláudia, ela, a cada instante, cria em nós essa perseverança. E sempre adiante. Irã Taui, vamos sempre adiante. Por isso, ela, a cada momento, nos encanta. Ela que tanto tem se esforçado e que tem entusiasmado a quantos outros, até aqueles outros companheiros deficientes, que quantas e quantas vezes ficam desanimados diante das situações, dos preconceitos mais diversos. Mas que é aquilo que nós já sabemos. Estamos em plano de inspiração de prova e vamos em frente. Mas, minha amiga Cláudia, você começou a tocar no assunto e que nós íamos falar lá adiante, né? Nessa sua limitação física, mas que espiritualmente nós sabemos que vai além disso. Sim. Nós temos quantos casos de pessoas que, embora em suas limitações no plano físico, fora do corpo físico, estão livres, participando nas situações mais diversas. E, embora a Cláudia nunca tenha dito isso para mim, mas acredito que ela já deve ter vivido experiência dessa ordem. O esperanto, portanto, é um elemento que quanto irá ajudar aqueles em suas limitações pelo mundo. Nós conhecemos casos, Cláudia, de pessoas que são deficientes visuais e que participam ativamente do movimento. Pessoas de vários países. Inclusive, nessa sua experiência de vida, que já existem instituições ou instituição internacional que estabelecem um intercâmbio usando o esperanto. Então, você pensa no futuro cada vez mais ao entender ou vivenciar o esperanto. Muito contribuir nessa área? Penso, penso. Eu acredito que nesse movimento esperantista e espírita eu possa contribuir muito sendo divulgadora dessa língua maravilhosa e sendo palestrante também. Porque o que eu considero ser o esperanto? O esperanto é uma língua de idealistas, onde tem o propósito de unir as pessoas, especialmente respeitando a nacionalidade, as características de cada povo. Por isso que é uma língua artificial. Então, nesse contato, a troca de experiências, a troca humana, ela é muito grande. Por isso que ele é tão especial. Nós conhecemos alguns deficientes, no caso visuais. Um deles deverá vir aqui daqui a uns dias. Que beleza. Que é o Francisco, que é o Chico. O Francisco fica ali pela rua da Assembleia, ele vende coisas e tal, e entusiasmando pessoas. E ele já está sabendo que vai estar por aqui. Vai. Ele que é deficiente visual. E, pelo Chico, por exemplo, eu tenho visto coisas incríveis, e esse entusiasmo dele de prosseguir vida fora. Você, ao estabelecer esse, não é só o planejamento, mas todo o ideal, você acredita que muito iria ajudar nessa divulgação do ser espiritual que somos, a luta da doutrina espírita? O esperanto, certamente. porque é essa transcendência no sentido de não ficar focado na língua mãe ou não... Porque o que a gente percebe nos dias de hoje? A preponderância do inglês por questões econômicas e políticas. E o esperanto, por ser uma língua da fraternidade, a língua do ideal, transcenderia todas essas características e daria uma visão maior, uma luz maior a esse ser espiritual. E não se fala nem tanto de religião, porque ele em si, ele é arreligioso. Mas é essa essência humana que cada um de nós temos, que se faz tão importante. Você tinha dito para nós, já tocou no assunto, já toquei também, você pretende um dia ser promotora. Sim, sim. Você que ainda não é bacharel em direito, mas eu digo para as pessoas que dizem que, para ela, deu uma gargalhada, você é minha advogada. Ela é muito modesta, mas ela tem uma capacidade incrível de absorção de mais diversas, desde intelectual, assim como interiormente. E você pretende, portanto, ao se formar em advogada, ao ser promotora, que com certeza você vai ser, você defende, estabelecerá nesse seu trabalho toda essa necessidade que se tem de alguém para defender aqueles que quantas e quantas vezes encontram preconceitos, encontram dificuldades mais diversas. o teu objetivo, ele é num todo ou especificamente só em certa área? Eu inicialmente pensei nessa classe das pessoas com deficiência, mas eu creio que o Ministério Público tem essa função maior de tutelar a sociedade, de defender os direitos da sociedade. A gente quando pensa em Ministério Público pensa na ação penal, mas tem a tutela coletiva, que é defender os, as crianças, os idosos, as pessoas com deficiência, os índios. Vamos ver o que vai acontecer no futuro. Não sei o que Deus está determinando para mim, mas ao menos o ideal está no meu coração. Esses dias eu acompanho muito pela televisão, o esporte, né? E tendo um programa, tem um canal muito conhecido do nosso, sobre esporte, que é esporte espetacular, esse é o nome do programa. E essa semana que passou, eu fiquei maravilhado com pessoas, deficientes físicos, no caso, pessoas deficientes visual. E ele se tornando, alguns desses jogadores de futebol, conhecidos do mundo inteiro, sendo referencial para o mundo. E o que me chamou muita atenção foi, já crianças com deficiência, no caso visual, ali interessada, participando e tal, você pensa no mesmo, como já existe, os jogos paralímpicos, você já falou com isso. Muito incentivar esses trabalhos, essas atividades, nas comunidades mais carentes, ou não, de modo geral. Sim, sim. Eu, quando, atualmente, eu estou com 47 anos. Eu, quando eu tive 18 anos, eu fui atleta, fui nadadora. É, nadadora. E participei, o meu ápice de atleta, foi o Parapanamericano, na Argentina, em 1990. Sim. Uma das coisas mais bonitas que eu vi, foi essa interação. como nadadora, a experiência na piscina. A piscina estava cheia com deficiências múltiplas, e todo mundo se ajudando. Eu achei aquilo ali incrível. E na entrada e na saída dos jogos também, foi uma emoção muito bonita. Eu acho que o Esperanto pode ter essa proposta, de incentivo, de capacidade, de integração. Você, nessa área, portanto, do direito, eu já estava comentando, algumas vezes, entrevistamos alguns companheiros advogados, espíritas ou não, de situações que acontecem pelos povos. Pessoas, muitas vezes, acontecem um momento de felicidade, um problema, e ela aconteceu isso em outro país, numa outra língua. E eu estava comentando com esses amigos, olha, que se o Esperanto acontecesse, quanto iria ajudar e até minorar situações, não? Sim, sim. Aquele que é advogado, ou saber o Esperanto, se deficiente ou não, quanto não iria ajudar nessa humanização? Porque, na verdade, o Esperanto é um desses instrumentos para humanizar cada vez mais, ou humanizar, não? Sim. Conhecer o ser e respeitar o ser na sua integridade. isso é uma tarefa muito difícil, isso é um ser, é o lado do psicólogo. Qual é a função do psicólogo? O psicólogo tem essa função de auxiliar o outro na busca da felicidade, mas, para isso, tem que se despojar dos seus conteúdos próprios e verificar o outro como ele é. O Esperantista tem esse movimento, de verificar o outro como ele é, de se desprender naquele momento da sua nacionalidade, e aí vem essa questão da língua artificial que entra numa outra dimensão, e aí pode verificar e perceber as necessidades concretas do outro. É, você, eu ia começar a perguntar sobre esse assunto, você como psicólogo, você já começou a falar o assunto, você já percebe mentalmente aquilo que a gente vai perguntar. Agora, isso ajudaria, ou essa atividade ajudaria muito, por exemplo, para o espírita, no caso, deficiente visual, físico, ou deficiente como um todo, ao conhecer a doutrina espírita, ajudaria muito, facilitaria muito, estar nos visitando o nosso Vitorino, aquele que é o nosso Vitorino, que substituiu o nosso gesto, o Vitorino, que diz, Ivanildo, mas eu não estou preparado, diz, rapaz, você é médio, e você tem razão, e cada dia que passa ele se dedica, realmente um ótimo substituto do gesto, mas, como falava agora há pouco sobre isso, como é que você vê tudo isso? A característica principal é que a pessoa com deficiência tem essa multiplicidade, tem a deficiência física, tem a deficiência visual, tem a deficiência auditiva, mas eu acho que o ponto comum entre nós deficientes é essa falta, é a limitação, e se for perceber em se tratando de ser humano, o ser humano tem essa falta existencial, e quando se fala do espiritismo, e aí, quando se fala do esperanto também, é uma ferramenta de acender essa falta, conviver com essa com essa limitação, então isso eu acho que é muito importante também, porque sai da da limitação em si, do lado imperfeito, e começa a transcender, começa a sentir possibilidades que vão além do corpo, tão esperanto como espiritismo, são essenciais para a educação, educação de vida, educação espiritual, e é bom frisar, né, Ivanildo, que quando a gente fala de espiritualidade, não está se restringindo a uma religião, está se falando da essência do ser humano, nós escolhemos o espiritismo e honramos o espiritismo muito bem, respeitamos. Você ao falar isso, vai me lembrar dos relatos da obra do nosso André Luiz, que tem um caso de uma pessoa deficiente, em que o André Luiz, junto com os companheiros que estão ligados ao assunto, esse espírito, embora limitado fisicamente, ele fora do corpo físico, participando naturalmente, sem estar sendo limitado, como muitas das vezes as pessoas em suas limitações físicas, continuam mesmo falando do corpo físico, mas esse não. E a gente está dizendo que muitos desses companheiros participam e pediram para se passar por esse tipo de aprovação e várias até inspirações, sejam mais diversas, e que graças a isso muito ajudaram. Você, por ser espírita, é claro que você já tem vivenciado, teve vivenciado, ou já vivenciou situações similares, como vivenciando aquilo que não só que os espíritos dizem, mas como de modo geral no experimento. Você já teve algum experimento dessa ordem? Sim, sim. Eu acredito que eu faça parte desse grupo que pediu. essa limitação para me tornar uma pessoa mais humilde, mais generosa, menos orgulhosa. Eu creio que a expiação da deficiência é uma enorme expiação. Eu acredito também que é um embelezamento da alma. Ser deficiente é um ser especial. A nomenclatura no movimento da pessoa com deficiência, tempos atrás, ela é chamada assim, de pessoa especial. Mas eu creio que ser especial exatamente por isso, que a gente é forçado a conviver com a limitação. Que o ser humano que não é deficiente pode passar despercebido dessa limitação, mas nós não. Então, quando nós corajosamente conseguimos vivenciar certamente somos iluminados nesse sentido da nossa luzinha ser desenvolvida. E quantas vezes lamentamos os tais perfeitos, as pessoas que não têm qualquer tipo de limitação física, é, não têm, é o perfeito, quer dizer, o perfeito no aspecto físico. E quantos poderes conceitos totalmente materialistas se portam de tal maneira em que nós vemos nos dias de agora o não respeito nas pessoas de modo geral. Você me lembra de falar disso? Eu me lembrei o que tem se falado, por exemplo, na nossa cidade, nos ônibus, por exemplo. De modo geral, lamentavelmente, existem motoristas que não respeitam as pessoas que dizem que não têm problemas físicos. agora imagina aquele que e criam mil situações. Você deve ter passado por situações as mais diferentes possíveis com relação a isso. Como é que você enxerga esse momento? Você está no ponto do ônibus, por exemplo, e aí vem o ônibus e o ônibus simplesmente faz que não ouve você ou se você está no ônibus, freio de qualquer maneira, criou situações. Como é o teu experimento? Como é a tua vivenciada naquele momento? Você, assim, vem vontade de se revoltar ou naquele momento deixa eu me lembrar um pouco mais do Senhor Jesus Cristo onde tão bem é tão bem espelhado através da doutrina espírita e aí você para para bem reflexionar. Como tem sido esse teu experimento de um modo zerado? É um exercício de paciência. O lado humano é um minuto que aconteça, trinta segundos que aconteça, vem essa revolta. Essa questão do orgulho vem forte. mas a educação espírita, o ensinamento familiar, o amor, os amigos faz frear e faz começar a refletir o quanto se tem a importância daquele momento. E aí a raiva ela fica de lado, ela como desaparece. A raiva vai lá para o reino do joio e não do trigo. É, é. Quando você faz isso você entra no reino do reino do trigo, do joio, joio, longe de mim. Vamos escutar uma música, minha jovem? Sim, claro. Claro, não sei que você gosta de música. Tem uma música bonita presente, garoto? A música é inspirada para você, é uma homenagem a você, minha jovem. Vamos escutar? E eu quero escutar e nós queremos escutar. Vamos lá. Vamos lá. Toda esta Nós estamos só no final, hein? Você vai vir mais vezes aqui, garota. Em homenagem a você, Nove Orca, Nove Orca. Embora você reencarnou no Brasil. De ser cidade maravilhosa. Mas não somos preconceituosos. Sabia que existia Nove Orca? Nove Orca, que é esperando? Não sabia, não. Está escutando agora. Pelo cantor mexicano. Vamos escutar escutando? Vamos continuar escutando? Vamos. Vamos lá, mais um pouquinho. Minha amiga Cláudia, nós estamos terminando, hein? Que pena. Você não sabe quanta gente participou, ou está participando conosco. Desde o Pedro Luiz do Valquere, a Marisa de Anchieta, o João Constâncio, um dos poetas nossos, a Clarice de Anchieta, a Odalia de Oswaldo Cruz, a Isadora de Vagem Grande, o Fernando de Madureira, o Willis de Vagem Grande, o Arthur aqui da ilha, todo mundo dizendo que a letra é A. Será que ele tem razão? Minha jovem. Portanto, será que eles têm razão? Pois é, a pergunta que foi, olha só, ela é a capital da Espanha, como é o seu nome Esperanto? E todo mundo escolheu Madrido. Até o nosso Renan lá em casa sabia disso. Madrido, o outro era Abraço de Celono, o outro é Sevillo. Olha, só podia ser Madrido. Minha jovem, nós estamos terminando, queremos agradecer também a participação dos nossos queridos Fernandos, e o nosso Fernando de Madureira, e o João Constâncio, que é de que passe, ele entra com cada máxima, essa do Fernando. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os seus escolhidos, pois que ele conhece a todos nós melhor que a nós mesmos. Nossa, isso é com cada um. Ele concorre com o João Constâncio, diz assim, aceitar a orientação divina com humildade e disciplina é o melhor meio para estarmos sempre protegidos das intempéries da vida. Evite se prender no passado e tente se preocupar com o futuro. Realize no hoje, no aqui, no agora. Isso é incrível. E nós estamos terminando, minha jovem. Se você disse que a correta resposta é a letra A, só podia ser letra A. Madrido. Minha jovem, vamos terminar a nossa atividade? Sim, pois é. Vamos mexer para lá, vamos misturar para ali, vamos ver o que é que você escolheu. Me ajuda, minha jovem. Vamos ver. Tchan, 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 tchan. A nossa Cláudia Guilhermeira vem aqui junto. Você que é deficiente, viu? Que deficiente, rapaz. Você é capaz de efici... É para lá deficiente. E saiu para o Pedro Luiz do Valqueira. Pois é. O Pedro Luiz, que também tem as suas limitações. Vamos, Jumara? Vamos. Vamos no seu carro? Vamos. Seu carro a gasolina ou a gasolina? Eu acho que é a gasolina. Vamos por essa. Vamos, minha jovem. Diz, servindo da consciência. Diz, tchan. Esperanto. A língua da fraternidade. Diz, tchan. 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 Há!